Dia festivo no Hospital Neurológico Ritinha Prates. E o motivo justifica. A unidade aumentou. Agora tem capacidade para atender mais 20 pessoas, chegando ao total de 80 leitos. Pouco mais de um ano, investimento de 520 mil reais e a primeira parte da obra está finalizada. Isso vem em boa hora, porque a procura por atendimento é grande. A gente tem procura diariamente, as pessoas nos procurando por uma vaga. Então a gente inclusive tem caminhado para outros hospitais. Muitas vezes a gente faz até internação com o hospital de outra região, porque não tem como a gente realmente internar aqui. O vereador Joaquim da Santa Casa, representando o poder legislativo de Aracatuba, participou da inauguração. Em seu pronunciamento, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo hospital há 33 anos e relembrou a época em que a unidade surgiu, em 1977. Destacando o espírito empreendedor e humanitário de seus dirigentes. Essa obra que Aracatuba está ganhando através do Ritinha Prates, não só Aracatuba, toda a região está ganhando uma obra muito importante. E acredito que a sociedade de Aracatuba, da região, os empresários, as pessoas jurídicas e físicas, colaboraram muito. Foi um tempo recorde. Um ano e dois meses concluiu uma obra de 592 metros. Então o que nós temos que sentir? Muita alegria e ter muita felicidade de Aracatuba estar ganhando mais um hospital, a ampliação desse hospital. Autoridades, voluntários, colaboradores e o corpo de funcionários da entidade participaram do evento e visitaram as novas dependências do hospital. O prefeito Cido Sério destacou que a instituição precisa ser valorizada e que tem trabalhado para isso. A prefeitura teve a sua parte. No último trimestre nós repassamos 437 mil. Nós ampliamos em relação ao que pegamos. Através do compra direta, do programa Fome Zero, nós repassamos alimento, leite, frutas, verduras, que também diminui o custeio da entidade. Ou seja, você pode mobilizar mais recursos para atender os pacientes. Então a nossa gestão tem procurado colaborar e muito com esse trabalho maravilhoso que realiza o milagre da vida. Para viabilizar a segunda etapa da obra, a entidade vai realizar novos eventos e contar com a participação da comunidade de Aracatuba e região. A gente quer repetir tudo o que nós fizemos em 2009, 2008, 2010. Porque nós realizamos os leilões, nós contamos com as verbas dos parlamentares. Então a gente já encaminhou o pedido para todos esses novamente, tanto com o pessoal do canal do BOE, que já está no dia 30 a realização do novo leilão, como os parlamentares, já fizemos contato com todos eles, encaminhando nossos projetos. Então a gente acredita que em 2010 a gente consiga também o restante. O trabalho não para? Não para. Depois de 2011, no caso, consigamos o resultado de mais obras. Em 2012, 2013, assim, nunca para. O trabalho não para.